A questão fundamental no conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, é a adoração, a fidelidade, a obediência, a honra, o temor, o temor reverente. A quem devemos tributar a adoração? A Cristo, o Criador de todas as coisas? A Cristo que é a verdade? Ou a Satanás, o pai da mentira, o acusador, o adversário? A escolha é pessoal, é individual. Ninguém pode escolher por outra pessoa. Cada um deve escolher por si. Qual deve ser, então, a nossa escolha? Como é que nós devemos nos relacionar com a adoração a Deus, com a fidelidade a Deus? Hoje nós vamos recordar uma história muito conhecida da Bíblia, Daniel capítulo 3, a estátua de Nabucodonosor e os jovens hebreus. A estátua de Nabucodonosor e a fornalha ardente, os servos do Senhor em Babilônia. Primeiramente, irmãos, a imagem foi construída de ouro e ela media 60 côvados por 6 e por 6. 60 de altura e 6 de lado na sua base, em cada um dos lados. Isso lembra 666, uma questão de adoração, o sinal da besta. O sinal da besta é o sinal da... a quem estão... aqueles estarão tributando a adoração. Bem, era uma ordem para a adoração coletiva. Todos deviam adorar. Como mesmo o sinal da besta? Como a besta, como a imagem da besta? Todos deveriam adorar. A não adoração implicaria na morte e na fornalha ardente. Veja, gravíssimo crime, não adorar a estátua de Nabucodonosor. Bem, mas os moços não adoraram. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram. Eles foram acusados pelos outros. Qual era a acusação? Eles têm outros deuses. Eles não ligam para você, Nabucodonosor. Eles são subversivos, eles são desobedientes. Veja como eles são arrogantes. Todos estão fazendo adoração, todos estão orando. E eles não estão adorando. Bem, irmãos, mas... Satanás queria dar agora para eles uma nova chance. Uma nova chance de ser desleais a Deus. Qual foi a resposta, irmãos? Vamos ver nos versos 13 a 18 de Daniel 3. Então Nabucodonosor ficou irado e furioso e mandou-se amar a Itzadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esse esperante e o rei. Por que ele ficou irado, irmãos? Porque Satanás estava colocando em Nabucodonosor a ira por não ser adorado. Na verdade, Satanás estava colocando em Nabucodonosor a sua própria ira por ver que aqueles jovens não se dobravam, não se dobravam a adorar a Nabucodonosor, mas adoravam somente ao Deus verdadeiro. Ele ficou irado. Em Apocalipse 12, 17, eu vejo o seguinte verso. Da mesma forma, irmãos, da mesma forma que vai acontecer no futuro, quando Satanás irado vai pelejar contra os descendentes da mulher, os descendentes da igreja, a igreja remanescente, vai pelejar por quê? Porque eles guardam os mandamentos, porque eles adoram ao Senhor Deus e não adoram a Satanás. Bem, mas aí Satanás vai dar uma outra oportunidade. Veja como ele é bonzinho. Ele dá uma outra oportunidade de você desonrar a Deus e estava fazendo isso, estava propondo isso para aqueles três servos. Falou Nabucodonosor e disse-lhes, É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Vês, irmãos, pensem em três jovens escravos. Escravos especiais, é certo, eles eram aqueles escravos que estavam sendo preparados para representar Babilônia nos países ocupados. E agora, então, a nova chance, a nova chance de desonrar a Deus. Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pínfaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de fóris, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorarem, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar você das minhas mãos? Veja, irmãos, ele estava dando uma chance. A lei, lá, o decreto, dizia que eles deviam ser mortos, mas eles não foram, mas estavam tendo uma nova chance. Uma nova chance para não ser mortos. Será, irmãos, que vai acontecer da mesma forma para os servos de Deus nos tempos do fim? Ora, vocês não estão guardando o dia que todo mundo está guardando. Vocês não estão guardando o domingo. Vocês aí nem insistem em guardar o sábado. Vamos dar uma oportunidade. Semana que vem. Semana que vem, vamos ver se vocês vão adorar. Se vocês vão adorar no sábado ou se vocês vão adorar no domingo. Ah, mais uma chance, a outra semana. Mas se vocês não fizerem assim, vocês vão ser logo lançados na fornalha de fogo ardente. Logo vocês vão ser mortos. Qual a resposta? A resposta dos adoradores de Deus. Outras palavras estão falando assim, olha, Nabucodonosor, quanto a essa questão de adoração, adoração aos deuses, aos teus deuses, adoração à estátua que você mandou fazer, não tem conversa, não tem negócio. A nossa fidelidade é 100%, e daí eles continuam. Se o nosso Deus a quem servir-nos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Fé, convicção. Parece até arrogância, não é? Mas é uma convicção inabalável, a certeza do cuidado de Deus. Quando você tem certeza do cuidado de Deus, você não é tímido, você não tem medo. A questão é a da adoração. Não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja, irmãos, não adoraremos. Adoração ao Senhor Deus, adoração leal ao Senhor Deus, é fundamental. Esse era um testemunho. E esse testemunho que eles deram, irmãos, serviu para a sua libertação. Se você continuar lá no texto de Daniel 3, você vai ver que eles foram lançados na fornalha, mas eles foram salvos. E lá, junto da fornalha, estava o Senhor Jesus. Assim como, irmãos, quando nós fomos provados, testados, quando nós fomos julgados, julgados subversivos, o Senhor Jesus vai estar junto conosco. E nós podemos ter essa certeza. Por que nós podemos ter essa certeza? Porque ela está narrada na Bíblia Sagrada. E ela foi gravada lá na Bíblia Sagrada, para o nosso ensino hoje, para que a gente pudesse ter essa convicção. Veja o texto de Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18, falando sobre a confiança, sobre a confiança inabalável no Senhor Deus. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso quer dizer o quê, irmãos? Independentemente das circunstâncias, quando elas se apresentarem as mais adversas, nós ainda devemos ter uma fidelidade inabalável e uma lealdade ao Senhor Deus. Mas como é que essa lealdade é gerada na mente do povo de Deus? Tem um texto da nossa lição que diz assim, O povo de Deus e o restante do universo sente o impulso de serem leais a Deus porque Ele é o Criador, Ele é o Seu Criador e, portanto, o Seu Pai. Sabe, irmãos, por que nós queremos ser leais a Deus? Porque nós somos da Sua família, nós somos Seus filhos, nós queremos ser leais à família de Deus. Eles são criados à imagem de Deus. Deus é amor, por isso e por Sua graça, os seres humanos também são amorosos. Deus é justo e, por isso, os seres humanos procuram escolher pela justiça. Mas ainda é justamente o Seu amor e a fidelidade para conosco que gera em nós o amor e lealdade a eles. Nosso Deus, irmãos, é leal a nós. Ele é leal a nós antes de nós sermos leais a Ele. Veja o texto do apóstolo João que explicou que nós não somos leais a Deus por causa de nós mesmos, mas por conta de sermos recíprocos à lealdade de Deus. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Qual foi a demonstração do amor de Deus? Primeiro, nos criarmos. Segundo, nos salvar. Nos salvar através de um sacrifício de Deus. Um sacrifício de Deus em favor de nós, miseráveis pecadores. Esse é, irmãos, por isso é que nós devemos amar a Deus. Por isso é que nós devemos ser leais a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ainda o texto de 1 João 4.10 Nisso consiste o amor, não que o tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Enviar o Filho para espiar os nossos pecados, para poder perdoar os nossos pecados, ou melhor, para poder justificar diante de Deus os nossos pecados. Para nos tornarmos justos diante de Deus. É por isso, irmãos, que nós devemos louvor, adoração ao Senhor Jesus Cristo. Adoração ao Espírito Santo, que nos move nesse sentido, que nos ilumina nesse sentido. E amor a Deus o Pai, que nos perdoa, está pronto para nos receber, porque nós somos da sua família e Ele quer reunir a sua família. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque nós fazemos parte da sua família. Sabemos pela Bíblia Sagrada que somos parte da sua família, que o Senhor nos criou, e que o Senhor criou todas as coisas. Por isso, nós queremos, Senhor, te adorar. Nós queremos ser leais a ti. Mas não somente isso, o Senhor também é o nosso Redentor. Enviou o Seu Filho, o Seu Filho unigênito, único na espécie, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós tivéssemos a vida eterna. Nos ajuda, Senhor, portanto, para que sejamos recíprocos a esse amor, a esse amor salvador, esse amor que moveu o céu para nos salvar. E que Deus nos abençoe, que a gente possa, em sendo recíproco a esse amor, estarmos tranquilos, aguardando a bendita esperança, a manifestação do Senhor Jesus nos rádios. Possamos estar trabalhando, possamos estar atuando no alto clamor, pregando o Evangelho aos últimos habitantes desta terra. Para que eles também saiam dos apriscos onde eventualmente estejam e venham para compor aquele povo que vai estar aguardando em pé e feliz a vinda do Senhor Jesus. Nos abençoa nesse sentido. é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Felicidades para todos nós. Felicidades em mais um sábado. Mais um sábado chegou. Vamos estar nas nossas igrejas, vamos estar com os nossos irmãos, vamos ouvir mensagens, vamos ouvir hinos. Tudo isso por causa do amor de Deus, aqui no Chalmão, por causa do Espírito Santo, que moveu em nós o desejo de estar fazendo a vontade de Deus. E quero, irmãos, que vocês fiquem felizes, felizes por isso, felizes porque o Senhor Deus é a rocha da nossa salvação. A Bíblia Sagrada é a rocha da nossa salvação, porque ela apresenta o Senhor Jesus. Ela apresenta o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. é a rocha da nossa salvação. 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 Obrigado.